O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, estiveram hoje no Senado. Eles foram falar aos parlamentares sobre os questionamentos do Tribunal de Contas da União em relação a alguns pontos da prestação de contas de 2014 do governo federal. Na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, o advogado-geral da União afirmou que o governo atuou dentro da legalidade e que todos os esclarecimentos sobre a análise das contas de 2014 do governo da presidenta Dilma Rousseff serão apresentadas na semana que vem ao Tribunal de Contas da União. Eu acho que o debate foi muito frutífero, nós conseguimos expor os elementos, os apontamentos que nós conseguimos apresentar e vamos apresentar na semana que vem no TCU e mostra que eu acredito que o governo pautou-se sempre por uma regularidade que pode até ser reanalisado para o futuro, mas em última análise uma regularidade que teve o albergue da lei e da própria jurisprudência das áreas de controle. Ao todo, o TCU questionou 13 pontos relacionados às contas do governo. Um deles é o repasse de recursos da Caixa Econômica Federal para pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, também afirmou que as contas do governo estão corretas e de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. A LRF foi adotada a partir de 2001, desde então, a sua aplicação tem sido cada vez mais aperfeiçoada. Agora há um entendimento divergente sobre algumas operações, que no nosso entendimento não constituem operações de crédito e nós estamos defendendo e vamos defender essa posição e, obviamente, isso vai melhorar o entendimento e o registro da contabilização desse tipo de operação no futuro.